Será o fim das gameplays no YouTube? O algoritmo só veio pra destruir todos nós! E aí meus queridos do meu, eu sou o Pati, se você tá vendo esse vídeo ou você tá curioso sobre produção de conteúdo na internet ou você gosta do meu conteúdo. Esse vídeo é mais pra quem gosta do meu conteúdo, quem quer ver minhas gameplays, quem tem saudade do Patflix e de conteúdos nessa linha de gameplay aqui no YouTube, tá bom? Esse último mês agora de julho eu realmente tive bastante foco, eu venho estudando e entendendo algoritmo há alguns bons anos, né? Mas aí eu levantei um monte de teorias e é isso, o algoritmo no final das contas são teorias, eu fiz um monte de teorias e coloquei elas em práticas e eu fiz as pazes com o algoritmo e decidi um jeito de trazer gameplay pra vocês. Sim, porque vamos lá, o meu canal ele é de games. Gameplay é um estilo de conteúdo, né? Dentro de games, obviamente, então você pode trazer notícias de games, você pode trazer review, é diferente de gameplay, né? A gameplay é o jogar mesmo, é o estar ali reagindo e comentando com vocês. Desde que veio as live streams, o gameplay mesmo comentado, eu acho que ele é muito legal quando ele é ao vivo, né? É óbvio que é muito difícil a gente adaptar a nossa rotina pra ver um streamer, mas e aí começa ali uma morte desse tipo de conteúdo, né? As mudanças de algoritmo também trabalham pra que isso se fortaleza, né? É por isso que hoje você vê menos canais de gameplay ainda. Porque vamos supor, eu comecei um vídeo aqui, uma série, fiz três vídeos. O primeiro vídeo vai bem, o segundo vai um pouco pior, o terceiro vai um pouco pior. E aí do quarto pra frente, irmão, é uma tragédia. E o problema não é só esse. O problema é que sim, quando você erra muito os conteúdos, o YouTube começa a prejudicar o seu canal. Mas prejudicar bem entre aspas, tá? Não é que você vira um alvo. Mas aqui é questão de algoritmo, ele vai ficar indicando o seu vídeo pra pessoas que não querem ver. Então ele vai parar de indicar os seus vídeos. E essa sempre foi a minha grande preocupação aqui. Apesar de tomar muitas vezes coragem e arriscar alguns conteúdos diferentes, Então, às vezes eu meto um jogo nada a ver, às vezes eu meto RTS, eu hoje eu não fico muito preso a conteúdo. Eu tenho que ter algumas métricas, né? Então, por exemplo, se eu coloquei, mano, 10 vídeos de 20 minutos e eles foram muito bem. E aí eu coloco um vídeo de 10 minutos, por mais que ele vá muito bem, ele nunca vai pegar o mesmo watch time que os vídeos de 20 minutos. Então ele vai ser prejudicado, ele vai ser menos entregue. Esse é o tipo de preocupação que a gente precisa ter todo dia aqui. E aí as pessoas odeiam o algoritmo, né? Porque ele é um negócio esquisito, ele mata e ergue canais, ele meio que tem vida própria. Então todo produtor de conteúdo pega um pouco de raiva com o algoritmo. E eu fiz as pazes com o algoritmo, em especial nesse mês de julho, que eu realmente comecei a entender como trabalhar com ele. Comecei não, eu já entendi há um tempo, mas eu consegui tirar algumas ideias do papel de como fazer o algoritmo trabalhar melhor pra mim. Então a necessidade de alguns padrões é inevitável. E a necessidade desses padrões, infelizmente, mata alguns conteúdos. Então o conteúdo que definitivamente mais sofre é a gameplay. Zerar jogos em vídeo, trazer um conteúdo que foge muito dos padrões do canal, que é mais comprido e que as pessoas perdem interesse ao longo do tempo. Cara, isso aí é a receita pra dar tudo errado, né? Então eu vou tentar esse mês fazer um novo teste. Eu acho que em questão de conteúdo, eu tô me achando bem aqui no YouTube. Como eu falei, eu dei uma focadinha um pouco maior aqui e eu consegui trazer alguns conteúdos mais legais dentro de um período que eu ainda consigo fazer minhas lives à tarde na Twitch. Então eu sinto que eu consegui quase achar ali o equilíbrio. Mas eu ainda queria trazer algumas gameplays pra cá, né? Então o próprio Patflix é uma coisa que me cobra muito, mas é um conteúdo que é muito difícil de ser mantido. Porque como eu falei, o terceiro, quarto episódio de uma série vai morrendo até a hora que o seu canal começa a sofrer com aquela série, sabe? E aí ou você larga e decepciona as pessoas ou você só realmente continua e se prejudica muito com isso. Então a gente vai testar um novo jeito. Eu fiz algumas reuniões com o YouTube, tirei as dúvidas de algoritmo e existe um método do vídeo de gameplay, do Patflix em específico, não prejudicar o algoritmo do meu canal. E o jeito é como? Pelo membro do canal, tá bom? Então, a partir de amanhã, começam a sair alguns conteúdos pra membro. Eu ainda não vou pegar o ritmo total e sempre que for ter algum conteúdo diferente, então, pô, sei lá, eu vou zerar o Kong ali. Não sei se vai ser o caso, mas vamos supor que se eu for zerar o Kong em vídeo, vai estar ali no membro de canal. Por quê? Porque eu posso soltar lá os episódios sem precisar calcular, então sem precisar ficar esperando, tipo, quatro horas pra soltar cada episódio, sem me preocupar em prejudicar o canal. Porque ali, aquele conteúdo do membro, ele não é notificado. Então ele não prejudica o algoritmo dos vídeos principais aqui. Então eu posso continuar soltando os meus vídeos aqui. Então vamos supor, se o Wukong é um jogo que provavelmente eu faço um guia de Wukong, então eu vou poder soltar os guias, normal, público, e a gameplay zerando o jogo entraria só pra membros, tá? É só um exemplo, não é certeza que vai ter o Wukong e a gente vai conversando com o tempo, tá? Qual que é o negócio? Ah, Patrício de Mercenário tá fazendo isso por dinheiro. Mano, não dá dinheiro, membros. Por quê? Eu vou cobrar o valor mais baixo possível, então vai ter o nível ali, Patflix, né? Que é caso você queira assistir essas gameplays, queira ver os Patflix, então tem o nível ali, é 1,99. Mano, a gente fica com metade disso. Então assim, é menos do que 1 real que eu vou ficar por membro, né? Então a visualização, até porque ela é precificada em dólar aqui, com os anúncios, ela é muito melhor do que o membro. Porém, o membro vai ser uma maneira que eu vou conseguir produzir esse conteúdo, trazer esse conteúdo pra vocês, tá? Então amanhã já vai começar o primeiro vídeo, não posso falar do que ainda, tá? Surpresa. Mas amanhã então vai ter um vídeo aqui só pra membros. Esse vídeo vai sair primeiro pros membros, aí depois ele vai sair a público. Isso também é um padrão, tá? Então assim, eu tô aqui anunciando o início dos membros do canal como um teste, né? Então se realmente é uma grana que faz diferença pra você, não assine, porque grande parte do conteúdo, aliás, praticamente tudo que vocês estão acostumados aqui no canal vai continuar saindo sem ser pra membros, vai continuar saindo aqui publicamente, normal, do jeito que o canal já tá funcionando principalmente esse mês. Porém, lá no membros você vai ter acesso a outras gameplays, então gameplay mesmo, raiz, sabe? Aquele conteúdo pra você colocar ali uma horinha pra assistir tranquilo. E o melhor de tudo, isso não só não prejudica o algoritmo do canal, como quem assistir sendo membro não vê anúncio, não vê ad, não vê aquela chatice daqueles ads que ficam atrapalhando o seu vídeo, lá não acontece isso, tá? Então isso vai ser bem legal. Então se você é membro, você vai conseguir assistir sem propaganda no seu vídeo. E eu acho que isso pra experiência de assistir um Patflix vai ser muito melhor, né? Então amanhã começa, amanhã sai o primeiro do vídeo de membros aqui. Eu tô com outro formato também, mas isso aí eu falo no futuro, mas esse vai ser o primeiro teste, tá? De novo. Se você puder ajudar nesse projeto, comentar, dar sugestões, é um conteúdo que eu realmente tô bem empolgado em fazer. Amanhã vocês vão entender direitinho como vai funcionar, tá bom? Mas eu só queria anunciar aqui oficialmente, que então vai começar e vai ser desse jeito, tá? Você clica ali, se tiver como, tem dois níveis, tem o Patflix que é 1,99, tem um ali que acho que é 4,99, mas os dois são a mesma coisa, tá? É só se você quiser me apoiar com um pouquinho a mais. Mas saiba que você tá acreditando num projeto que eu tô iniciando aqui, arriscando, conhecendo, pode ser que eu só fale, gente, não vai rolar, mas eu aviso vocês, obviamente. Mas a ideia realmente é que lá eu consiga trazer um conteúdo que não prejudique o algoritmo e que você que assista possa assistir um vídeo de uma hora, duas horas ali, sem se preocupar, tá bom? Com essa questão de ver anúncios, né? Então vai ser uma experiência mais gostosinha também. Todo o meu conteúdo já está em 4K aqui no canal, então eu já tô me preocupando bastante com a qualidade desse conteúdo. E aí eu vou tentar. O YouTube sugeriu que eu testasse isso, então vamos juntos testar pra ver se realmente eu consigo criar uma nova linha de conteúdos aqui que te traga um conteúdo VIP, tá bom? Como eu falei, amanhã saiu primeiro, ele vai ser um vídeo que vai sair primeiro no Membros e depois ele sai pra público, mas ao longo do tempo, principalmente com os lançamentos do mês que vem, eu realmente quero ver se eu consigo trazer o Patflix exclusivo para Membros. Eu não sei se o Patflix, tá? Eu não sei se eu vou zerar o jogo inteiro, mas pelo menos trazer uma gameplayzona mais robusta, sabe? Uma, duas horas ali jogando, trocando uma ideia, que é um conteúdo que eu sempre gostei muito de fazer e que eu acho que eu consigo trazer uma qualidade digna de você pagar aí 2 reais por mês, se não te fizer falta, tá bom? Mas de novo, conteúdo aqui normal do canal, grátis, e isso nunca vai mudar, beleza? É isso, vai ser um teste, Vamos ver aí, eu devo fazer agora julho, agosto e setembro de teste, tá? E depois a gente compartilha resultados e vê como é que foi. Espero que vocês gostem. Começa amanhã, o Membro já está disponível aí se você quiser me ajudar, fechou? Muito obrigado pelo carinho, tamo junto. Amanhã começa. Um beijo, é nóis e tchau.